Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Confiança! Isso é um homem de um! Clear! Olhe! Confiança! Toca! 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 Aí não tem isso! Vamos! Eita! Slô e a mão! Vamos! 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 Devagar, não. Ai, ai, ai. Send it, send it. Opa! Tem que melhorar ainda. O que é isso? Vamos ao passo. 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 Vamos, que termina. E brinco. A devastação. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Que pedaço, velho. Eita. Atenção. Vamos ao passo. É agora, hein. 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 Vamos ao passo. É agora, hein. Vamos lá, vamos aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.